Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Desde já agradeço demais a sua companhia, numa estrada deliciosa aqui. Eu estou chegando em um lugar aqui que é um rolê repeteco. Faz muito tempo que eu vim aqui, vim com um grupo do meu amigo João Múrcia, de Sorocaba. Ele convidou uma galera uma vez lá de São Paulo e me convidou também e eu vim pra cá. Parque Estadual Carlos Botelho, Serra da Macaca. Um lugar especial, muito gostoso. E hoje eu acordei com vontade de revisitar esse lugar. Se você já viu aqui no canal, é um repeteco, mas vou tentar fazer diferente. E você que não viu ainda e não conhece esse lugar, tá aí uma boa dica de rolê de motoca. Você acessa aqui por São Miguel Arcanjo e eu vou descer até Sete Barras. Almoçar por lá e mostrar pra vocês esse trajeto delicioso que é a Serra da Macaca. E aqui estamos, Eleanor e eu, bem na entradinha do Parque Estadual Carlos Botelho, a Serra da Macaca. Esse vídeo aqui eu dedico a você que gosta de vídeos longos, porque eu tomei uma decisão aqui. Não sei se você vai gostar, se você não gostar, você vai pulando aí. Mas você vai perder um visual incrível. Eu vou fazer a Serra na íntegra. De cabo a rabo. De uma entrada, da entrada aqui até a saída. São 33 quilômetros de serra. Deixa eu fechar a viseira aqui que tá gelado. Olha só. Ela é de bloquetes. É bem legal que depois quando você pega o asfalto, eu lembro bem da sensação. Quando eu estive aqui. Quando você pega o asfalto novamente, parece que você tá num trilho. Porque fica nesse treme-treme aqui. Toda a serra. Olha que coisa linda. Você é inserido na natureza. Então peço a companhia aí. Se você tá assistindo na Smart TV, relaxa. Pega aquela pipoquinha. Um amendoizinho. Ah, eu adoro assistir na Smart TV. Vídeos longos. Comendo um amendoizinho japonês. É a minha cara. Quero mais aqui de demore mesmo. Um longa-metragem. Esse aqui vai ser um média-metragem. 33 quilômetros da Serra da Macaca. Curvinhas. E aqui é pra ir mais de boa mesmo. Aqui é pra você respirar a natureza. Aquele cheiro de mato danado que tá aqui. Olha que visual. Decorado com flores. Curvinhas bem fechadas. Pra ir bem de boa mesmo. Curtindo a máquina. Curtindo a natureza. Não tem nada melhor, né? Com saúde. E a moto revisada. Rodar num lugar desse. Olha. Que corredor. E aqui é mais fresco. Eu entrei aqui e já caiu a temperatura. Muito fera. E curva que não dá pra você abusar mesmo. De boa. Se você não conhece. Eu vou deixar na descrição. A localização. Você que é da região. Até mesmo de mais longe. Se interesse em rodar por aqui. Tá gravando, né? Tá gravando. Aqui mesmo. Medo de esquecer de apertar o rack. E ficar aqui falando sozinho. Mas eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E depois. Dá uma olhada aí. Se tá longe pra você. Quanto mais longe melhor, né? E aí você vem aqui com a sua galera. Dá um rolê de motoca. Olha só. E a estrada vazia. Eu tava parado ali. Entrou. Saíram alguns carros. E entrou uma caminhonete. E uma big trail. Um casal. Que tá aqui, ó. Acabei de falar deles. Estão parados aqui. Eles acabaram de entrar também. Um pouquinho antes de mim. Mas vazia, vazia, vazia. Exclusividade. Que gostoso. Uma estrada só minha? Egoísta. Vale muito a pena esse rolê aqui, viu? Vale mesmo. Faz tempo. Que eu estive por aqui. E eu guardei uma sensação. Sabe quando você vai num lugar. Guarda uma sensação boa. Que você lembra do lugar. Vem aquela sensação gostosa. Eu guardei essa sensação desse lugar. Quando eu vim, eu não sabia nem quanto era a quilometragem da serra. E eu comecei falando que ia gravar na íntegra e tal. E lá, quase no finalzinho, eu acabei cortando o vídeo. Ah, que pena. Hoje eu já me informei um pouco melhor. E são somente 33 quilômetros. É pouquinho. Olha que pontezinha charmosa. E a natureza. Como combina? Essas máquinas aqui combinam com a natureza. Big Trail também. Uma cena muito bonita vendo a Big Trail entrando aqui na hora que estava parado lá. Tem uma cara de aventura. Big Trail tem cara de aventura. Não tem? Daqueles caras que estão viajando assim há dias. Atravessando o Brasil. Não sei porquê. Com aquelas caixas de alumínio. Fica um visual muito bacana. Às vezes o cara está vindo dali de Sorocaba. Está encostado aqui. Mas dá essa impressão que está viajando longe. Que está há dias na estrada. Com a sua Big Trail. Que eu me lembro. Tem um mirantezinho. Que quando eu vi não podia parar. Estava naquela comecinha. Dessa coisa que a gente viveu aí. Melhor nem falar o nome. E aí não podia parar no mirante. Uma pena. E nós teimosos. Demos uma pequena paradinha ali. Para fazer uma foto. Mas não podia. Estava proibido parar. Hoje está liberado. Ainda bem. Vamos parar no mirante. Claro. Curti cada metro quadrado aqui do parque. O rapaz que fica lá no controle de acesso. Ele tem uma prancheta. Ele vai marcando ali. Acho que número de pessoas. Não é placa de veículo. Nada disso. É coceiro no nariz. Aí. E. Ele avisa que. Fecha às oito. Então aqui abre às seis da manhã. E às vinte horas. Fecha. E também ele está dando um toque. Que está. Está subindo aqui. Estão subindo aqui uns romeiros. A cavalo. Então ele. Para todo mundo. Ele fala. Cuidado aí. Vai de boa. Cuidado com os romeiros. É. É bom que ele dá um toque. Né. Sempre tem alguém que quer. Abusar aqui da velocidade. Enfim. Andar na contramão. Nada disso. Tem que ir de boa aqui. Respeitar. Porque. A estrada é de todos. Inclusive dos romeiros. Estão curtindo aí. Já deu seu like. Eu nunca peço. E ganho tanto like. Sem pedir. Que legal. É espontâneo. Eu sou meio a favor disso. Tem canal que eu assisto. Que nem começa o vídeo. Já fala assim. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário. É uma lista de coisa. Para a gente fazer. Que até cansa. Se for fazer tudo isso. Toda vez. Eu quase nunca peço. Peço assim. Para se inscrever. Quem não é inscrito ainda. E segue o canal. Para não perder. Os próximos vídeos. Eu nunca peço like. E acabo ganhando bastante like. Nos meus vídeos. Ainda bem. Mas hoje eu estou pedindo. Se você está curtindo aí. A plaquinha. Que nós adoramos aí. Então vem curva. Então deixa seu like aí. E venha para cá. Se você puder. Muito gostoso rodar aqui. E aquilo frio. Deve ser frio de verdade. Muito frio. Porque hoje. Tem um sol aí. Tudo mais. Não está tão frio na estrada. Mas aqui dentro. Está gelado. Muito gelado. Por conta das árvores. Água. Deve ter água também. Imagina quantos animais. Tem por aqui também. Nossa. Tem que. Prestar atenção nisso também. Olha aí. A velocidade de 30. Toquei a 40. Ih. Estou irregular aqui. Não deve ter radar aqui dentro. Claro que não. 30 é muito devagar. 40 já está bom. Ah. Tem umas paradinhas no caminho. Outra ponte. Charmosinha ali. E bastante lombada também. Não dá para abusar. Olha que ponte. Charmosa. Lembrou a estrada da Graciosa. Como temos estradas bacanas. Olha. Tem banquinho ali. Tudo. Temos estradas bacanas para rodar de moto. Nossa. Tem muita opção. Uma que eu estou querendo fazer em breve. É o... Como que chama lá mesmo? Nossa. Fica em Santa Catarina. Eita. Tem hora que me dá um branco. Ganado. Mas eu vou lembrar já já. Certeza. Estou pesquisando. Vendo lá. Quero ficar num hotel que fica no meio dela. Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro. Lembrei. E... Estava olhando. Tem hotel no meio dela. Deve ser massa, hein? Ficar num hotel desse. Naquela altitude. E são curvas. Assim. Realmente um cotovelo atrás do outro. Essa eu não fiz ainda. Estou planejando aqui. Só que eu precisaria de alguns dias para fazer. Não dá para ir correndo. Voltar correndo. Tem que curtir, né? Fazer com calma. Do jeito que eu sou. Lento. Preciso de uma semana. Mas eu quero ir até Curitiba. Revisitar também a... Estrada da Graciosa. E depois tocar. E fazer essa outra serra. Serra é sempre bom de moto custom. Não sei se vocês estão vendo no vídeo aí. Tem um... Como é... Bloquete. Cresce um matinho ali. E em alguns pontos que pega menos sol. Tem um limbozinho. Bem na... Na curva que tem. Isso daí molhado. Não deve ser nada legal passar em cima. Então aqui é legal fazer assim. Com o tempo aberto. Com o sol. Você tem uma visão boa. E nada escorregadio. Você tá aí ainda? Deixa aí. Opa. Tem um cipó aqui no meio da pista. Deixa aí. Um registro que você está aí ainda. Tem gente que assiste de cabo a rabo. É legal. Eu também. Quando eu pego um vídeo longo assim. Eu não consigo ir pulando, não. Eu vou assistindo. De boa. E quando acaba. Muitos deles. Dá uma sensação de quero mais. Parece que foi tão rápido. Quando a gente tá curtindo é diferente. Espero que você esteja curtindo aí. Esse trajeto na íntegra. Da Serra da Macaca. Sem preocupação de tempo. Se ficar enorme ficou. Se ficar meia hora ficou. Vai ficar por volta disso. Um pouco mais. Mas eu não ligo. Eu gosto. Eu me pego assistindo meus vídeos. Às vezes. Vocês acreditam? Porque. Tem vídeo antigo. Que as pessoas fazem um comentário. Ou uma pergunta. E eu já nem me lembro. Eu vejo a pergunta. Eu não entendo a pergunta. Eu vejo o comentário. E penso. Ué. O que essa pessoa tá falando mesmo? Aí eu vou lá. Dar uma conferidinha no vídeo. E eu sempre assisto inteiro de novo. Mesmo depois que eu vejo. O que era que a pessoa comentou ali. E por que fez aquela pergunta. Eu continuo assistindo. E. As big trails aí. Que eu falei agora há pouco. Eu continuo assistindo. Porque. É gostoso. Distrai. E eu esqueço do vídeo. Como é velho. Antigo né. Não é velho. Eu esqueço do que eu falei tanto ali. Do assunto principal. Ou de alguma coisa legal. Sei lá. Que saiu ali. De improviso. E eu acabo assistindo inteirinho. De novo. É. Bom a gente ser fã da gente mesmo. Né. Pelo menos um está garantido. Olha aqui é uma. Opa. Fica lendo a placa e esquece da lombada. Aqui é uma estrada parque. Também. É isso mesmo. É. É um parque com uma estrada no meio. Acho que não tem outros lugares para visitar aqui. Tipo fazer trilha. Pé. Acampar. Não deve ter esse tipo de. De coisa por aqui. Acho que é só a estrada mesmo. Estrada parque. No parque estadual Carlos Botelho. Carlos Botelho. É isso mesmo. Nossa. Mas ela lembra mesmo. Os trechos de Paralelo Epípedo. Da Graciosa. Eu vou até reassistir depois o vídeo que eu fiz. Quando eu estive aqui. Da outra vez. Era bem no começo do canal. Se não me engano. Não tinha experiência nem com a moto. Nem com o vídeo. Assim. De fazer o vídeo para o canal. Mas eu lembro. A sensação que eu tenho é que foi muito gostoso. E está sendo de novo. Só que se não me engano. Vou até conferir. Mas se não me engano. Tinha chovido. Uma noite anterior. Estava bem molhado aqui. Bem úmido. Esse cheiro de mato inibriante. Bem que lugar gostoso demais. Nossa. Obrigado viu. Se você está aí ainda. Obrigado mesmo. De coração pela companhia. Você não sabe o quanto é prazeroso. Fazer esse canal. É muito prazeroso. Às vezes acontecem algumas coisas assim. Que fica tomando tempo da gente demais. E eu penso em dar um tempo no canal. E fazer tantos vídeos. Ah. Mas eu não consigo. Isso aqui é a minha terapia. Isso aqui é a minha válvula de escape. Deliciosa. Nossa que frio aqui agora. Se vídeo passasse temperatura. Você já estava com muito frio aí assistindo. Que gelo. Conforme vai descendo está ficando mais gelado. Bacana. É um lugar preservado e limpo. Olha. A pista. Consciência também de quem passa por aqui não jogar. Garrafa. Copo. Olha o que tá isso. Deixar o lixo aqui na estrada. Não é legal. Nossa. Mas está ficando cada vez mais gelado. Eu estou com duas blusas aqui. Estou. A calça já não está aguentando mais nada. Meu joelho já está congelado. Parece que está mais escuro. E mais frio. O tempo está mudando. Só falta pegar chuva. Tomara que não. Aproveita enquanto você está assistindo aí. Se for no celular. Ou no computador. E deixa aí seu comentário. Sobre essa serra. Se você. Não conhecia ainda. O que você está achando. Aqui é um destino. Estava conversando com o cara lá do acesso. Eu falei para ele. Vem muita moto aqui. Ele falou. Nossa mãe. Finais de semana e feriado. Tem muita moto aqui. Olha. Tem uma paradinha ali. Várias motos na porta. O que será? Banheiro? Talvez. E aí. Vários motocicleiros ali. Olha outra ponte charmosa. Tem uma data ali na entrada dela. E aí. 1940. Muito legal. Uma viagem na natureza e no tempo. E agora vamos pegar subida. Descemos, descemos, descemos. E agora vamos subir um pouquinho. Mas aqui é isso. Esquece uma marcha. Acho que eu estou de terceira aqui. Motorzinho cheio. Vai que vai. Terceirinha. Sem acelerar praticamente. E só vai. Olha o limbozinho que eu falei aí. Tem ali. Está seco ainda bem. Nossa. Mas eu estou quase batendo queixo aqui de frio. Aqui dá para ver bem. É da própria graminha. Acho que cresce no vão aí dos bloquetes. Ali, olha. E também essas áreas mais escuras aqui. E mais frias. O sol não pega no chão. Cria um limbo mesmo. Como eu me sinto pequenininho aqui. Eu falei isso até no outro vídeo. É verdade. Reforço. Me sinto pequenininho. No meio de tanta coisa. Tanta natureza. E nós somos mesmo, né? Perto da natureza. Somos tão pequenos. E tem gente que se acha ainda. Eita. Dá uma esticadinha aqui. Aqui é 40. Agora abriu aqui. Olha o tempo como mudou. Fechou mesmo. Talvez por isso que esteja tão frio. Quanto será que já rodamos nossos 33 quilômetros? Nem olhei lá quanto que estava marcando na entrada. Devia ter zerado até, de repente. Parece bastante, né? Parece que não acaba. Mas está gostoso. Mais gostoso ainda porque eu vou batendo esse papo aqui. Despretencioso. Como se estivesse conversando com um amigo. Que é isso que eu sinto. Por cada inscrito aqui do canal. Como se fosse um velho amigo, amiga. Eu fico vendo aí outros canais. Eu vou ler comentários. Nossa, como eu sou abençoado. Porque tem canais aí que... Toda hora tem alguém lá. Criticando. Arrumando treta. Não sei por que que assiste. Sei lá. Meio masoquista a pessoa. A pessoa assiste para ficar encontrando defeito. Ficar criticando. Eu tenho alguns aí. Mas nem tenho mais agora. Parece que morreram todos. Eu tinha alguns. Que ficavam aí me assistindo. Só para achar defeito. Criticar e tal. Agora sumiram. Deram um tempo. Me enjoaram. Eu não dou bola mesmo. Mas eu vejo alguns canais aí. Nossa. Eu não teria paciência que alguns youtubers têm. De ficar ali batendo boca respondendo. Ah. Perder tempo. Mas toda hora tem alguém criticando. E aqui ainda bem. Nossa. Sou abençoado nessa parte mesmo. Só tem gente boa aqui. Isso é legal. Outra pontezinha. Charmenta. Agora subida. Olha a plaquinha aí. Vamos subir. Faixa elevada. Aí tem umas paradinhas. Comezinhas. Fazer um piquenique. Vai bem. Daquelas grandonas. Aí. Vários lugares para parar. Olha o outro. Tá de adesivo. Nem vou colocar o meu aí. Não cabe. Serra da macaca. Cá estamos. Sabe quando você acorda com vontade? De ir em um lugar? Foi o que aconteceu hoje. Acordei bem cedo. Semana inteira trabalhando. Que nem um doido. Hoje é um sábado. Não sei o dia que você vai assistir. Mas. Acordei com vontade de vir aqui. Quando eu passar a próxima. A lombada tá aqui já. Sabe isso aqui ó. Eu achava que era para. Se entrar um caminhão aqui. Se enroscar por ali. Sei lá. E ter que ser guinchado. E até montado. Porque aqui não pode caminhão. Mas não é. Eu descobri hoje. Ali por baixo. É um túnel. Para passagem dos animais. De um lado para o outro. Porque eles não podem passar aqui na pista. De repente. Estou aqui mesmo. A 40 por hora. E entra um tatu aí. Coitado do tatu. Como é que eu vou. Desviar ou frear tão rapidamente. Muitas vezes não dá. E aí eles passam por baixo aí. Então a turma de cá. Vem para cá. Visitar os parentes. De cá. Vai para lá. Aqui embaixo dessa. Dessa lombada gigante. Túnel de passagem dos. Bichinhos. Aí sim. Bem pensado. Bem bolado. Parabéns. Eu já fui em algum lugar. Que tinha por cima. Alguma coisa assim. Para eles passarem por cima. Mas nunca vi nenhum bicho passando. Passei algumas vezes nessa estrada. Que eu não lembro qual é também. Mas nunca vi. Agora aqui. Se passam também. Passam escondidos. Subterrâneo. A ligação é subterrânea. Nossa. Aqui você sente. O frio. O calor. O frio. O calor. Já esquentou. Já esfriou de novo. Aí. Outro túnel aqui. Parece um tobogã. Que os animais usem mesmo. Tomara. Porque aqui você não tem vestígio de atropelamento não. Tá. De boa. Nunca. Da outra vez que eu vim. E hoje. Até agora. Nada. Desse tipo. É muito chato. Ver um bichinho morto na beira da estrada. Eu tenho dó. E aqui. Pelo visto. Eles não metem a cara da estrada não. Tem esses túneis aí. Toda hora tem um. Eles aproveitam e passam por ali. Agora surgiram algumas motocas atrás de mim aqui. Big 3. Vamos me passar. Quer ver? Ó. Uma. Mas tem mais uma. Só que tá lá atrás. Mais uma passagem dos animais aqui. Ui. Aquele passarinho quase foi atropelado pelo Big 3. Ó. Mais uma. Aí pertinho. Ó. O cara até pulou. O cara até pulou. Vai de vacana aí. O cara louco. Ai caramba. Que curva. Aita. É. Depende da velocidade. E perigo a pular mesmo. Tá gravando o negócio. Presta atenção. Vai me deixar falando sozinho aqui. Você tá aí ainda? Obrigado mais ainda. Um obrigado. É. Mais. Obrigado mesmo. Por você tá aí até agora. Que legal. Ah. Se você tá vendo na Smart TV. É show de bola. Um visual desse. O papo não é grande coisa. Mas o visual pelo menos salva. O visual aqui da moto. Deixa eu explicar pra trás aqui. Olha que legal. Esse tancão. O papo quebra um gaio. Não sou o melhor guia turístico. Que existe. Olha. Tá bem baixo aqui. Dá pra dar uma cabeçada nesse bambu aí. Mais uma passagem dos animais. Essa aqui bem. Olha. Tá raspado o chão ali. Será que o pessoal bate ali? Cavalete da moto. Na hora que desce. Pode ser. Agora aqui não é passagem de animais não. Que é controle dos animais humanos. Segurar. Olha que ponte. Nossa. Eu sou fascinado por essas coisas assim. Que da hora. Mais uma paradinha aqui. É. Já esquentou de novo. Tem trecho que é mais gelado. Tem trecho que é menos. Mas que é gostoso rodar aqui. É. Vou até agradecer aqui. O meu amigo João Murcia. Por ter me apresentado a esse lugar. Eu já tinha visto. Algumas coisas daqui. Quando ele me convidou na época. Ah. Eu já não pensei duas vezes. Vambora. Doido para conhecer. E valeu muito a pena. E está valendo muito a pena voltar aqui. Nossa. Quase pegou embaixo da moto. É assim. Caramba. Para passar animais maiores. Ali o túnel dos elefantes. Só pode ser. Que túnel. Grande. Agora aqui subidinha. Minha mão está congelada. E eu uso essas luvas abertas aqui. Oi. Está até enrugado meu dedo. Acho que deu umidade. E está frio na mão. Eu tenho luva fechada. Mas eu até saí de casa com ela. Primeira parada que eu fiz. Eu já troquei. Voltei com a minha velha companheira aqui. Sem dedo. Para manipular a GoPro aqui. É mais fácil. A sem dedo. Eu já perdi vídeo. Por conta da luva. Fui apertar aqui. Apertei errado. Mudei para. Tirar foto. E ficou fazendo. Fez um time lapse. Na verdade. De uma estrada que eu vou voltar. Estrada do Suru. É uma estrada turística também. Pertinho de Túlio. Vou voltar lá. Perdi o vídeo. Fui até Santana de Parnaíba por ela. Cheguei lá. Fui dar aquela conferidinha básica. Cadê o vídeo? Tinha um time lapse de 30 e pouco segundos somente. E eu fui igual aqui. Conversando. Trajeto. E mostrando. Uma estrada que começa meio feinha. Mas ela é linda depois. Cheio de curvas também. Estrada do Suru. Voltarei lá. É pertinho. Olha isso. Parece coisa de filme. De floresta de selva. Coisa que a gente não vê toda hora. E olha o bambu pescando aqui. Não sei se deu para ver na GoPro. Está ali. Parece uma vara de pescar. Como faz tempo que eu vim aqui. Eu não lembro se está perto. Se está longe. O mirante. Dá uma paradinha lá. Esse treme treme aqui. Já acostumei agora. E o engraçado é que. Quando sai no asfalto. Nossa. Olha aí os romeiros aí. Que eles estavam anunciando lá. Que o rapaz do controle estava anunciando. Galerinha subindo. Devagarinho. Coitado dos cavalinhos. Esquentou de novo. É. Aqui você experimenta. Várias temperaturas. Mais um túnel dos bichinhos. Esse é mais suavinho. Para bichinho menor. Olha aí o outro pertinho. Um pouco mais alto. Que gostoso de passar nisso daí. É uma lombada sem quina. É redondinha. Você vem. Sobe e desce. Falei sobe e desce. Lembrei do Silvestre. O Silvestre é piloto de motocross. Ele adora fazer trilha. Putz. Ele é fascinado por isso. Gosta. Manja. Hoje de manhã. Saindo de casa. Bem cedo. Quem que aparece no final da rua lá. Silvestre. Todo aparamentado. De bota. Capacete. Óculos. Uma jaqueta invocada. Com uma moto de trilha. Ele comentou mesmo comigo. Outro dia. Que sempre passa por ali. Que ali é caminho da roça. Para ir. Para alguma trilha. E ele só espia ali. E vê que a moto está lá. Ou não está lá. E ele falou hoje assim. Ah. Sabia que um dia ia dar certo. De eu passar aqui. Bem na hora que você está saindo. Parou ali. Trocou uma ideia. Foi embora para a trilha dele. Cada um. Moto é massa isso. Né. Cada um no seu. No seu quadrado. E eu por exemplo. Não consigo nem subir. Numa moto de trilha. É muito alta para mim. Eu sou gordo. Eu sou desengonçado. Para andar numa moto daquela. E entrar no mato. E subir. Morro. Descer. Morro. Passar no barro. E eu zoando com o Silvestre. Ah. Silvestre. Larga a mão disso aí. Eu compro uma moto custo. Vai passear. Ele deu isso. É outra história. Cada um tem a sua. Olha a outra ponte aqui. De 1940. Será que você está aí ainda? Valeu mesmo. Por me acompanhar até aqui. Não sei quanto já rodamos. Eu sei que eu vou precisar abastecer a motoca lá em. Sete barras. Para poder voltar. Eu errei. Sabe quando você erra acertando? Eu errei o caminho. Tive que passar por dentro de Sorocaba. Não teria que passar. Aí parei no semáforo. Ainda parou duas motos. O cara me reconheceu. Marcelo. Marcelo vive de moto. Do que me deu. Tem um adesivo. Tal do. Acho que é motoclube. Aí. Passei todo aquele trânsito de Sorocaba. E peguei uma estrada muito mais gostosa do que a que eu ia pegar. Uma passadinha que eu dei e perdi a entrada. Tive que fazer um outro caminho. E valeu a pena. Errei acertando. Se eu quisesse. Não teria achado esse caminho no Google Maps. Que não teria feito. Talvez porque passa dentro da cidade. E tal. Aí eu pensava. Ah não. Semáforo. E trânsito. E no fim foi suave. Peguei 99% dos semáforos abertos. E o único que parou ainda teve esse inscrito que me reconheceu. Veio trocar ideia. Oh que legal. Obrigadão. Valeu mesmo aí por acompanhar. Ele é de Sorocaba inclusive. Tava com uma. Acho que ele tava com uma Boulevard. Mas ele disse que teve uma Drag Star. Comprou por conta de ficar assistindo meus vídeos. Ele falou assim. Você me convenceu a comprar uma Drag Star. Rapaz. Que da hora. E hoje ele tava com uma. Acho que é uma Boulevard 800. E tinha um amigo junto com ele. Com uma Trail. Não sei o que é. Outra ponte chique. Charmosa. A gente se sente aqui no filme Jurassic Park. Não lembra? Parece que vai sair um dinossauro daí a qualquer momento. Não vai não. Ainda bem. O que seria do ser humano se existissem ainda os dinossauros? Seriam caçados todos os dias. E virar comida. Aqui escorre uma aguinha. Uma nascentezinha ali. Olha. É tão perto de casa. E um passeio tão gostoso. Lembra muito mesmo a Graciosa. Principalmente a parte de Paralelepípedo. Quando eu fui eu achei que era só um trechinho. Olha. Caiu da árvore o negócio aí. Achei que era só um trechinho de nada. Aí. Peguei um trechinho. Ele acabou. E aí começou o trecho de verdade mesmo de Paralelepípedo. É grande o trecho. Com chuva ali também não vai bem não. Fica muito escorregadio. Aqui é mais áspero né. Mesmo com chuva aqui dá pra ir de boa. Sem tanto risco quanto lá na Graciosa. E o mirante que não chega. Isso já está virando uma longa viagem. E o mirante não aparece. É aqui não tem muito ponto de ultrapassagem não. Não está vendo o carrinho ali seguindo a caminhonete. Ele vai ter que ir na tocada da caminhonete mesmo. E lá o pessoal de cavalo também. Quando alguém chegar atrás deles ali. Ou eles entram em linha. E facilitam um pouco a passagem. Ou. Vai embaçar. Outro lugar de parada aqui ó. Bem legal. Na Estrada Parque que eu venho reparando. Uma coisa. Alguns ciclistas. Eles têm a consciência de. Andar em linha. Então vamos lá. Tem três ou quatro ciclistas. E eles escutam a moto vindo. No caso essa aqui é difícil de escutar. Só bem perto que eles vão escutar. Porque ela está com o escape original. Mas uma moto mais barulhenta. E. Eles escutam. E já se alinham. Um atrás do outro. Para que você. Ultrapasse sem correr risco. Sem entrar na outra via. Porque a Estrada Parque que você conhece. É mais ou menos isso aqui. Você não tem visão. Então como você vai sair ali. De jeito nenhum. Não dá. E aí eles se alinham. E você consegue passar. Mas tem alguns. Que eu não sei. O que que é. Queria até trocar uma ideia com eles. Um dia desses. Eles continuam na formação. Assim de. Ocupar a pista toda. Vamos pôr três ou quatro bikes. Três né. Ocupa a pista toda. E eles não saem. Não deixam você passar. E tem trecho que eles andam mais rápido do que eu até. Nas descidas. Eu sou ultrapassado por bicicleta direto. Eles descem a oitenta. Eu tô ali no e sessenta. Desce moendo mesmo. Faz até barulho. Passa. Cortando o vento. Mas a subida. Ou no plano. Não tem como né. Você andar vinte por hora atrás da bicicleta ali. Até. Júliação pro motor. Vai aquecer pra caramba. Nossa. Aí não. Nem tanto. Eu gosto. Sou a favor da velocidade mais baixa. Você curtir a estrada. Mas a vinte por hora. Daí já não dá né. Eu já não tô de bicicleta. Lá tô de moto. Caiu outro negócio aqui ó. E daí eles não fazem essa formação em linha. Aí atravessou um negócio ali. Na uma galinha. Um negócio com o pescoço pelado. Tirou um soro rex. E daí atrapalham. Nossa. Você tem que ficar esperando ali. Ainda que na Estrada Park. Tenha alguns pontos de ultrapassagem. Mesmo alguns lugares que tem a faixa contínua. Você tem uma visão. E de moto é rápido. Pra você passar esse grupinho de ciclistas. Mas é arriscado mesmo assim. Se você. Sei lá. Levar uma multa aí. De cara com a polícia rodoviária fazendo isso. Você vai levar uma multa. Certeza. Não pode. Não pode. Em qualquer circunstância. Mas eu não sei por que que alguns fazem isso. Porque ali é pra todos né. Pro cavalo. Pro romero né. Na Estrada dos Romeros. Pro motos. Olha. Caiu aqui ó. Se alguém não enxergar isso aí. Enrosca ali. É. Pro romero de cavalo. De charrete. Pro motociclista. Pro cara de carro. E pro ciclista. Olha. Esse aqui é bem. Também toda marcada ali. Na saída dela. Alguma coisa passa e bate embaixo ali. Escapamento de carro talvez. Olha o cavalete de moto. Vamos ver essa. Não. Essa aqui tá de boa. Não tem marca nenhuma. E aí eu queria até. Se tem ciclista aí. Acompanhando esse vídeo. Não sei. Poder me explicar. Deixa aí nos comentários. Me explicar não. Não tô pedindo explicação não. É. Esclarecer né. Por que que fazem desse jeito. Mantenha a formação. E vai que vai. E tem uma outra coisa que acontece lá também. Que isso aí já. Nossa. Não tem solução. Não é possível. O pessoal vai de bike. Então vai lá. Dois, três caras de bike. E vai um cara de carro. Acompanhando. Eu não sei se é segurança. Se é para levar material para as bicicletas se quebrar. Uma coisa para consertar pneu. Se é da seguradora. Que muitas bikes ali. Valem muito. Então tem seguro. Seguradora. Eu já vi a caminhonete de seguradora algumas vezes fazendo isso também. Mas às vezes carro sem nenhuma marca assim. Não sei se é da seguradora ou se é particular. Acompanhando as bicicletas. Rapaz do céu. Aí já era. A bicicleta fica. Os bikers ficam naquela formação de pegar a pista toda. E o carro atrás. A 20 por hora. Acompanhando. Aí você tem que ultrapassar o carro e o ciclista. Os ciclistas. Aí complica. Aí danou-se. Eu tenho um amigo que tem um triciclo. E o triciclo se comporta muito parecido com um carro. Numa pista dessa inclusive. Não tem como. E ele pega isso daí. Nossa. Aí ele chega irritado lá. Eu encontro com ele. Às vezes lá na estrada. Ele chega irritadíssimo. Ai. Peguei um grupo de ciclistas com um carro. Puxa. Atrasa tudo. O que que é aqui? Outra paradinha. Olha aí. Mesinhos. Banquinhos. Nossa GoPro. Aguenta aí. Tomara que a bateria aguente. Já fiz até aqui. Agora é sacanagem cortar né. Não tem nada a ver. Vambora. Vamos manter. Tá acompanhando aí. Já agradeço de novo. A sua companhia. Como é bom ter você aí do outro lado. Nossa. Você não tem ideia. Eu queria. Eu vou fazer um vídeo ainda só sobre isso. Explicando. Qual é a minha sensação como pessoa. De ter você do outro lado aí. Interagindo comigo. Caramba. Gente do mundo todo. Não é mais só do Brasil. É do mundo todo. Eu tenho seguidores em Portugal. Um abraço a todos de Portugal. No Japão. E devo ter em outros países também. Que eu não vou lembrar agora. Oi. E... Poder interagir com essas... Com você né. Eu ia falar com essas pessoas. É você aí que tá do outro lado mesmo. Poder interagir com você. É muito legal. Nossa. Às vezes um comentário. Seu. Muda meu dia. Porque eu tenho um ritual. De manhã eu demoro um pouco pra pegar. Eu sou valvulado ainda. Eu tenho que esquentar bem pra sair pra rua. E aí eu tenho um ritual. Eu sento com... Uma xícara de café bem forte. Uma linha que eu tenho ali em casa. Não é uma área gourmet. É uma área que tem uma mesa. E... Fico ali no celular. Olhando os comentários. Respondendo e tal. E às vezes tem comentário que muda. Até o meu humor. Pra melhor. Sempre. Pra melhor. Eu tenho muita gente boa aqui. Muita. 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 Você aí. Você é muita gente boa. Você merece elogio por esse reconhecimento meu. Porque... Muitas vezes um comentário ali. Um... Um apoio. Mas muda tudo. Acorda meio assim. Você tá meio ainda pegando no tranco. Eu já... Já esquento rapidinho. Porque tem comentário que é muito legal. Puxa vida. Aliás. Todos são mais. Tem alguns que mexem com a gente. Umas histórias compartilhadas assim. Que eu fico... Nossa. Boca aberta. O alcance que tem isso aqui. Nossa. Não dá pra medir. Alcança muita gente. E... Em muitas situações diferentes. De vida. Ai. Caramba. Eu fico triste quando por exemplo. Alguém põe lá. Puxa. Vou ter que vender minha moto. Infelizmente. Ou que tava procurando uma moto. E que não deu certo o negócio. Eu fibro. Eu participo. Eu gosto. De saber de notícias boas. Que deu tudo certo. Ou que a pessoa tá com a moto. E tá curtindo. Putz. Eu curto demais isso. Virou já uma coisa do meu dia a dia. Acompanhar os comentários ali. Os seus comentários. E... Isso me alimenta. De alguma forma me alimenta. Acho que eu nem vou precisar fazer um vídeo só sobre isso. Eu já disse tudo aqui. Mas quem sabe eu faço. Eu já fiz uma vez. Dizendo... É um elogio mesmo. Pra você que tem uma drag star. Que escolheu ter uma drag star. Você é muito inteligente. Alguma coisa assim. Foi muito legal esse vídeo. Eu adorei fazer. E deu um resultado muito bacana. Um retorno. Das pessoas que compraram a moto. Por conta de acompanhar o canal. Deu um retorno muito legal. Nossa. São 33 quilômetros. Ou 33 milhas. Eu tamo aqui rodando já. Caramba. É porque vai devagar, né? É igual o dia que eu tava em Apiaí. E fiz a besteira de olhar no celular. Curitiba. 166 quilômetros. Falei, nossa. É logo ali. Eu tava com o Oscar. Um amigo que roda comigo às vezes. Ele tem uma Midnight Star. Aí eu fiquei todo assanhado. Falei pra Curitiba. Só que daí eu olhei. O tempo. Três horas e meia. Pensei, caramba. 166 quilômetros. Três horas e meia. Por isso, ó. É assim. Depois de Apiaí. A Serra Rastro da Serpente. É mais serpenteada ainda. E curvas bem fechadas. Tem e tal. E acaba levando esse tempo. De Apiaí. É Apiaí mesmo, né? Acho que é. Sou bem perdido geologicamente. De Apiaí até Curitiba. São três horas e meia. Por conta da estrada. É como aqui. 33 quilômetros. Que leva uma hora. Por aí. Estamos quase lá. Ah, eu tô curtindo cada pedacinho aqui. É tudo meio parecido. Mas não é igual, né? Ah, meu mirante. Aí. Aí sim. Agora vamos fazer uma pequena paradinha aqui. Fazer um cortezinho. E depois continuo quando sair daqui. Olha que visual. Pena que a GoPro não mostra tão legal. Essas coisas mais amplas. Vamos lá. Vamos parar por aqui mesmo. Tem uns motocicleros aí, ó. Vamos deixar a marca registrada aqui do canal. Olha quanto adesivo. Quanta gente passa por aqui, hein? Vamos deixar aqui, ó. Um cantinho. Você que passar por aqui, fotografe e me manda. Tem muita gente que faz isso. Eu acho muito legal. Tem gente que manda e pergunta assim. Adivinha onde é? Eu sempre acerto. Não tem como, né? Com esse visual todo aqui. Eu vou lembrar que é daqui, ó. Esse daqui não vai valer muito fazer isso. Aí. Ficou legal. Ficou bacana. Bom. Vamos tocar. Vamos descer. Faltam somente sete quilômetros pro final. Aqui da... Da estrada. E aí lá eu despeço direitinho de você. Olha aí. Agora o sentido é... Agora o sentido não. É continuando o sentido aqui. Descendo. E lá vamos nós depois... Perdi a chave. Esqueci de colocar a chave na moto pra variar. Ainda bem que essa blusa aqui facilita a vida. Tá aqui. Então vamos tocar. Até o... O outro... Portal da estrada aqui. Daqui lá tem... Até... Daqui lá tem sete quilômetros. Exatamente. Então você que já ficou tudo isso aqui. Não custa nada ficar mais sete. Porque tem coisa bacana ainda por aqui pra você ver. Com certeza. Curtiu aí o mirantinho? Muito legal. Falta ali que eu pensei aqui agora. Mas não tem como né. É um parque estadual. Mas faltaria uma cantininha. Pensou agora um pãozinho de queijo ali. Um cafezinho quente. Um banheiro. Não tem. Então essa estrutura aqui. Você tem que ir no mato mesmo. Não tem banheiro. E não tem nada pra você... Comprar assim pra comer. Uma água. Ainda bem que eu trago aqui. Tô com meu carregamento de água aqui. Mas não tem um lugar pra você... Comprar essas coisas. Um refrigerante. Um suco. Um pãozinho de queijo. Fica fome que eu tô. Vejo a hora de chegar lá em Sete Barras e almoçar. Mas tá muito gostosa essa viagem aqui. Muito gostosa. Um rolezinho bobo. Um deslocamento. Não é nem uma viagem. Mas que é muito gostoso. E ali a galera de motoca. Vem gente. Puxa assunto. Aquilo que eu sempre falo. Sempre tem. Aqui fatal né. Aqui o pessoal das motos mesmo. Vem um olhar a moto do outro. Perguntar. Agora mesmo que um senhor ali que chegou de Harley. Veio perguntar sobre a Eleanor. Todo mundo acha que é uma Drag Star. Acho interessante. Aí eu explico. Não. É uma Drag Star. Ela é. Só que ela tá com roupa de gala. É bem isso. É uma Drag Star metida besta. Teve um ali que tem hoje uma NC 750. Se adaptou mais com esse estilo de moto. Treio. Mas ele teve uma Drag Star prata. Segundo ele. Inesquecível. Eu sei bem como é. Todas que passaram pelas minhas mãos. Seja do sorteio. Seja de compra e venda. Todas elas são mesmo inesquecíveis. São motos com personalidade. Aqui não tá tão frio mais. Que bom. Ufa. Tava tremendo a canela ali atrás. Batendo o queixo. E aqui tá uma temperatura mais amena. Um pouquinho mais quente. E daqui a pouco passamos lá no portalzinho de saída. Me informei ali com quem tem mais experiência. O pessoalzinho ali. Esse senhor que tava com a Harley. Chegou com uma galerinha. Eles estão viajando desde quinta-feira. Hoje é sabadão. E termina amanhã o rolê deles. Eles fizeram um rolezaço. São de Jaguariuna. É bom demais, hein? Reunir os amigos. Pegar a motoca e sair viajar. Coisa boa demais. Por mim eu faria isso todos os santos dias. Olha aqui. Visão. Faria isso muito mais do que eu faço hoje. Ah, se eu pudesse. As pessoas sonham com cada coisa, né? E eu sonho com isso. Poder pegar a motoca. Oi, que curva fechadinha. Pegar a motoca e fazer um rolê gigante. Passar. Semana. Pessoal, uma semana na estrada viajando? Só em lugares assim, diferentes? Puxa vida. Isso é vida. Tem vida mais barata, mas... Não. Eu até brinco. Eu faço o contrário do ditado popular. O pessoal brinca. Tem vida mais barata, mas não presta, né? E eu faço o contrário. Tem vida mais cara, mas não presta. Essa vida simples aqui. De poder abastecer a moto. Ter um dinheirinho pra comer por aí. Ah, é simples de tudo isso. Quanto custa? Custa, lógico. Mas quanto custa, né? Perto de alguns sonhos aí. Bem mais caros. Esse até que é baratinho. Quem sabe, quem sabe, quem sabe um dia eu consiga fazer essas viagens mais longas. Períodos bem maiores na estrada. Conhecer várias serras. Várias cidades. Nossa, é bom demais. Eu sou viciado nisso. Já descobri que essa é a minha... Meu vício. Viajar de motoca. Que é muito bom mesmo. Você que já tem uma moto e faz isso. Sabe do que eu tô falando. E você que tá pretendendo aí começar a fazer isso. Nossa, quando você começar você vai entender certinho. Essa sensação que eu tento passar aqui é praticamente impossível de passar. Só estando aqui pra saber o que é de verdade. Ó, o solzinho reapareceu. Ah, que bom. A gente tava brincando ali. Ah, são 7 quilômetros. Só, é logo ali. Aqui são 7 quilômetros que parecem 20. Porque... Por conta das curvas, você não pode acelerar. Então, se eu fosse uma linha reta aqui em 10 minutos. Já estaríamos lá. É, já tô dando um spoiler aqui que vai levar mais que isso. Nossa, o tamanho desse vídeo. Ah, daqueles vídeos pra quando eu ficar bem velhinho e não puder mais subir na moto. Não ter mais força pra subir na moto. Eu quero deitar com o meu amendoizinho japonês. Nem que eu esteja banguela e tenha que ficar chupando o amendoizinho. Mas eu ficar curtindo. Relembrando esse momento aqui. Porque quando eu assisto um vídeo meu, o legal é isso. A sensação que eu tive no dia. Que eu fiz o vídeo. Ela... Eu revivo. Então, quando eu ficar bem velhinho. Eu vou fazer isso. Deitar no meu quarto. Com a Smart TV. Um amendoizinho bem fraquinho. Um amendoizinho japonês pra chupar. E ficar lá curtindo esses rolês. Isso que faz a vida valer a pena. Essas lembranças boas. Ainda bem que eu vou ter o canal lá pra assistir. Eu vou assistir desde o primeiro vídeo até o último. Se der tempo. Claro. Se eu não partir antes. Mas eu vou fazer isso um dia. Vai ser uma bela lembrança. Olha que curvinha. Parece que vai voltar pra casa. Vai ver. Na época eu vim aqui com a Gordona. Eu tinha a Drag Star 98. A Gordona. Inesquecível. Com certeza. E a Eleanor. Não... Não tinha vindo aqui ainda com ela. Aliás. Eu tô revisitando alguns lugares que... Que eu não fui com a Eleanor. É outra... É outra moto. Engraçado, né? Como cada moto tem... O seu estilão. A Gordona aqui estaria berrando com o seu escape esportivo. A Eleanor já é mais... Pacatinha. Ah, eu tentei... Por na minha mente aí de colocar um esportivo. Mas eu tirei depois. Tudo bem. Tem gente que fala que... Até o Diego Correia, o mecânico, falou assim... Ah, a moto custa não tem que roncar, né, Marcelo? É, concordo. É legal. Mas eu acostumei com esse escape original. Parece que eu tô numa moto elétrica, tem hora. Não escuta. Não escuta o motor porque é super silencioso. E o escape original... O original dela tem uma saída um pouco maior do que o da Drag Star. O Drag Star é mais silencioso ainda. O da V... Eu não sei se tem alguma válvula diferente aqui de escape. Não sei mesmo. Tecnicamente eu não estudei isso. Mas a saída do escape, pelo menos, é um pouco maior. Então ela tem um micro ronquinho. Mas some, desaparece. Em alta velocidade, então... Parece que você está numa moto elétrica. Vamos lá. Acho que já rodamos dois de sete? Nem sei. Estamos indo. Gostoso de tirar um dia pra isso. Nossa, como é bom. Todo dia. Trabalho ali, né? Fica ali. Nossa, eu fico na frente do computador. E... Chega a ressecar o olho ali porque... São muitas horas. Na frente do computador. E daí você traz aqui o zoeão passear num lugar desse. Fresco. Verde. Um ar gostoso de respirar aqui. Puro. E um visual. Bacana. Nossa, faz. É uma terapia pra mente da gente que fica ali. Tanto tempo sentado na frente do computador. Eu amo o meu trabalho. Amo. Gosto de fazer. Nossa, eu tenho um prazer imenso em... Em realizar cada vídeo que eu faço pra um cliente. Mas... Toma muito meu tempo. Muito, 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 muito. Tem que... É uma dedicação acima da média. Trabalhar nesse meu setor. E aí pegar um dia só pra mim, assim, ó. Ah... Dona Helena até gosta que eu vá. Dona Helena de manhã falou. Pode ir. Me meta a cara. Ela fica lidando com a casa. Ela tem tanta coisa pra fazer na casa lá. Que ela fala. Não, pode ir. Nem quero ir. Vai lá. Vai lá. Curta seu dia mesmo. Amanhã daí compromisso de trabalho de manhã e à tarde com ela daí. Aí chega de motoca um pouquinho. Mas tá bom demais, né? A gente tá reposto. Tá recarregada a bateria. Esse rolê aqui com certeza. Nossa, deixou a bateria lá no ponteiro lá em cima. É restaurador um rolê desse. Não cansa. Engraçado. Eu não canso de andar de moto. Que coisa. Não. Canso. Mas é uma canseira boa. Uma canseira gostosa. Eu já falei disso todo dia. É uma canseira boa de ter. Não é a mesma canseira de você, no meu caso, ficar sentado ali na frente do computador o dia inteiro. Resolvendo o BO. Nossa. Olha mais um. E tem túnel, hein? Pra esses bichinhos aí mudarem de lado. Muito legal. Quem criou isso, parabéns. Tem que pensar neles, né? Nós estamos invadindo um espaço que originalmente é dos animais. Imagine. Cortar o meio da floresta aqui com uma estrada. Mexe com a coisa aqui. Com a dinâmica da bicharada. E aí tem esses túneis aqui. Muito bem bolados. Muito inteligentes. Ih, ficou escuro de novo. Esfriou de novo. Aqui você experimenta várias sensações. Ui, gelou minha barriga. Porque tá vazia. Acho que é por isso. Subiu e desceu tão rápido que gelou minha barriga. Uma fome. Nossa. Vejo a hora de chegar lá e poder almoçar. Mais um. Bem alto esse. Olha, se você tá aqui até agora, parabéns. Parabéns mesmo. Que coisa. Você curte mesmo assistir o canal Vivo de Moto. Acho que esse é o vídeo mais longo que eu fiz. Aí, chegamos. Rapidinho. Que legal. Bom dia. Acabou. Acaba aqui. Então, feita a Serra da Macaca de cabo a rabo. De ponta a ponta. 33 quilômetros. E pura diversão e alegria. Valeu. Deixo pra você um forte abraço. Muito obrigado. Daqui continua igual, mas não é mais. É, é ainda. Mas acaba oficialmente ali no portal. Deixo pra você um forte abraço. Muito obrigado. Mesmo. Mas mesmo. Mesmo. De coração. Pela companhia até aqui. Deixa um comentário aí se você ficou até aqui. Até o último segundinho do vídeo. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.